Foi uma festa portuguesa com certeza. De um lado os simpatizantes da Cruz de Avis, do outro os da Cruz de Malta. Nesse clima e com o Paquembu lotado, a expectativa era de um grande jogo. E isso aconteceu com os dois times procurando a vitória. E a portuguesa saiu na frente. Roberto César cruzou da direita, Edivaldo falhou e Gerson Sandré não vacilou. Portuguesa 1 a 0. Foi uma jogada pela direita e eu vinha chegando e tive a felicidade de fazer o gol. O Vasco empatou no final do primeiro tempo. Cruzamento da direita e Arturzinho, sempre oportunista, entrou para marcar. Vasco 1, Portuguesa 1. No começo do segundo tempo a portuguesa perdeu grandes oportunidades, mas foi o Vasco que marcou. Arturzinho fez boa jogada e passou na medida para Mário, que não perdoou. Vasco 2 a 1. E o Vasco queria mais. Edivaldo cruzou da direita e Arturzinho, agora artilheiro isolado do campeonato com 13 gols, bateu de cabeça. Vasco 3 a 1. O Edivaldo também foi no fundo, cruzou e eu apareci no meio da área e cabecei muito bem. E o Vasco queria mais. Arturzinho chutou, o goleiro da portuguesa rebateu e no rebote Roberto Dinamite completou. Vasco 4 a 1. A portuguesa descontou nesse pênalti sofrido por Roberto César. Mendoza bateu e fez. Vasco 4, portuguesa 2. E para completar a goleada, mais um de Roberto, que recebeu a bola depois de uma cobrança de falta. Final, Vasco 5, portuguesa 2. E agora a classificação fica muito difícil, pô? Eu acho que já foi, com toda honestidade. Eu sou um homem que sempre pensa e atua com os pés no chão. Ganhar do Vasco lá de 4 a 0 é uma tarefa muito difícil. Ficou bastante difícil, mas eu acho que nossa equipe, pelo trabalho que fez, a campanha que fez nesse campeonato, acho que foi excelente.